Olá, bem-vindo ao canal NaEco. Vamos publicar todas as 853 cidades de Minas Gerais para você que quer rever a sua cidade ou pesquisar condições para visitar, morar ou investir. E se gostar do nosso trabalho, lhe convidamos a fazer parte do clube de assinantes do canal NaEco. Por apenas R$ 7,99, você ajudará a cumprir essa meta que divulgará a sua cidade. O canal NaEco apresenta neste vídeo o município de Ouro Branco na zona metalúrgica de Minas Gerais, filmado nas ruas, estradas rurais e rodovias de acesso, voo panorâmico com drone, narrado com detalhes por mapa, ilustrando referências geográficas, população e recursos econômicos. O acesso à cidade de Ouro Branco é feito pela rodovia BR-040, entrando na MG-030 por mais 21 quilômetros até o centro da cidade, que fica a 100 quilômetros da capital Belo Horizonte. A origem do município de Ouro Branco tem início em 1694, quando Miguel Garcia de Almeida Cunha e Manuel Garcia, ex-integrantes da bandeira de Boabagato, se desentenderam e se separaram por divergência na descoberta de ouro no sopé da Serra de Deus, hoje Serra de Ouro Branco. Manuel Garcia, insatisfeito com o rendimento, segue na direção do córrego Tripui, onde descobriu o ouro preto. Miguel Garcia desce pelo Rio da Serra, acompanhando a escarpa da Serra de Deus e descobre ouro de cor amarela clara tratado por ouro branco, fundando o povoado local. Em 1717, iniciou a construção da Igreja Matriz de Santo Antônio de Ouro Branco, consolidando a formação do arraial. Em 1724, Ouro Branco, Uma das mais antigas freguesias de Minas, já era considerada economicamente importante pela prosperidade de sua população. Mas as dificuldades na mineração, qualidade e quantidade produzida, era bem menor que as minas de ouro preto, motivos que levaram a mineração de ouro branco a retroceder. Com o fim da exploração do ouro, a agricultura assumiu o protagonismo econômico, produzindo uva e batata. Em 12 de dezembro de 1953, Ouro Branco se desmembra de ouro preto e se eleva a município. Ouro Branco se desmembra de ouro preto e se eleva a município. Ouro Branco se desmembra de ouro preto e se eleva a município. Hoje, junho de 2024, o município de Ouro Branco conta com uma população se aproximando de 40 mil habitantes, com um domínio territorial de 258,728 quilômetros quadrados, em altitude de 1.100 metros e é banhado por córregos e ribeirões afluentes de rios que pertencem às bacias do Rio São Francisco e Rio Doce. Os municípios que fazem divisa com o município de Ouro Branco são Ouro Preto, Itaverava, Conselheiro Lavaete e Congonhas. A base da economia do município de Ouro Branco é a indústria e prestação de serviços. A instalação da empresa estatal Aço Minas, em 1976, posteriormente vendida para a iniciativa privada, atraiu muitas outras empresas, acelerando o desenvolvimento do município. A agropecuária também participa da estrutura financeira do município, produzindo carne, leite, grãos, frutas e hortigranjeiros. No turismo, a cidade conserva seu patrimônio histórico, como a Capela Nossa Senhora Mãe dos Homens, Igreja de Santo Antônio de Itatiaia e a Casa de Tiradentes, situada na margem da Estrada Real. A cidade também tem uma agenda de eventos anuais bem frequentados, como festas populares, exposições e comemorações religiosas, que podem ser uma boa oportunidade para você passear, morar ou investir em Ouro Branco. O canal NaEco recebe muitas sugestões de espectadores para incluir vários outros assuntos que às vezes não abordamos e por isso precisamos justificar que o tempo e o alto custo de produção nos limitam a fazê-lo neste formato. A CIDADE NO BRASIL Se você quiser completar, sugerir ou corrigir qualquer informação nesta postagem, faça nos comentários abaixo. Você também pode escrever sobre os eventos, produtos e serviços, facilitando assim as pesquisas dos nossos espectadores que pretendam visitar a sua cidade. Eu agradeço pela visita e espero que essas informações possam ter atingido a sua expectativa. Um grande abraço e até o próximo vídeo de mais uma cidade de Minas.